Pra quem insistir no que não dá mais Se o que fez sorrir hoje já não faz Não tô nem aí, nem você está Chega de fingir sofrendo, se amando, se escondendo Já murchou a flor Acabou o amor Já murchou, já murchou a flor Acabou o amor Não vou viver a vida Segue o teu caminho Deixo o tempo esquecer os dois Se não rola clima Nem pode despedida Quem sabe a gente se mete depois Acabou a nossa história O meu desejo é ser feliz Viver do jeito que eu sempre quis Embaixo, embora Embora Quero encontrar No mundo agora Acabou o amor Acabou a nossa história O meu desejo é ser feliz Viver do jeito que eu sempre quis Embora Quero encontrar No mundo agora Vou viver a vida